Uma lenda do basquete, exemplo de superação no esporte e na vida. Oscar Schmidt venceu muitas batalhas dentro e fora das quadras, a maior delas, dois tumores no cérebro. Recentemente, o Cestinha do Brasil esteve envolvido em uma polêmica, interromper o tratamento contra o câncer. Em entrevista exclusiva a Roberto Cabrini, Oscar desmente as informações e diz que hoje está curado. Na grande reportagem, uma viagem no tempo. Um dos maiores atletas do país abriu as portas da sua casa e falou sobre o futuro. O Último Gladiador E sua história Tarde de novembro, quarta-feira. A imagem impressiona e também emociona. Lendas também tem lar, endereço e estilo de vida. Essa é a casa de uma lenda. A casa de Oscar Schmidt. Senhor Cabrini, quanto tempo que eu não vi. Que bacana estar aqui com você. Ai, você é o cara, meu amigo. A medida em que descemos, a fortaleza do gladiador ganha forma. Nós estamos aqui numa das joias da coroa do Oscar Schmidt, né? Você passa muito tempo da sua vida atual aqui? O tempo todo. Eu vou tomar café na padaria e volto pra casa. Qual a parte da casa que você gosta mais? A sala, né? Minha sala. A sala dos troféus. A gente vai ver daqui a pouco. É um momento de... E cada detalhe aqui tem um significado, né? Tem duas baleias orcas jogando basquete. Aonde você tirou essa ideia? Tá, veio. Porque a gente vai muito pra Disney, né? Pra Disney, Orlando. Tem chamu, namu. E aí, jogando basquete, foi uma ideia sensacional, né? Por que será, né? Jogando basquete. O que significa esse objeto pra você? Esse objeto é a minha vida, né? As marcas de uma trajetória surgem a cada instante. Na casa do Oscar, existe um lugar que pode ser considerado sagrado. É esse local que nós vamos entrar nesse momento. Defina esse local. Nossa, minha vida tá aqui. Vai lá. Entra aí. Passa um filme aqui, né? Passa um filme. Mas é a minha vida toda tá aqui. Eita, Oscar já vai pro remesso e... E gol! E gol! Impecável! Sem citação! Uma viagem no túnel do tempo recheado de urbanismo do Brasil! O Oscar ficou com a rede. A rede é dele, né? É o maior cestinha dos jogos pan-americanos em toda a história dos jogos. Uma sala bem cuidada. Repleto de símbolos de uma vida. Um recanto transformado em santuário de uma lenda. Tudo tem uma história. Tudo tem uma história aqui. E tudo tem muito suor. Nossa, não tenho dúvida. Entrar aqui significa dar início a uma fascinante viagem no tempo. Aqui é um troféu do Chacrinha. Eu adoro esse troféu aqui. Velho guerreiro. Velho guerreiro. Esse aqui, por exemplo, esse aqui, que eu ganhei numa competição de três pontos, só tem dois desses no planeta. De lágrimas. Porque muitas vezes eu sento aqui e fico namorando tudo. Fico olhando. Mas tem dia que eu sento aqui e uma lagriminha escorre, cara. Lembrando, né? A sua lágrima é a nossa lágrima. Por tudo que você viveu. Isso viveu junto contigo. E de conquistas que pertencem ao imaginário do esporte. 1987, final dos Jogos Pan-Americanos. Brasil ganha dos Estados Unidos. Oscar, o cestinho do jogo. Por ironia do destino, esse local não existe mais. Foi construído, onde havia o ginásio, um estacionamento, na cidade de Indianápolis. Mas o Oscar tem um pedaço de tudo isso. Voltei? Tem. Cadê? Esse aqui, ó. É um pedaço do chão do ginásio. Vendo com a dedicatória aqui. Isso aqui é uma relíquia, cara. 120, porque aí fica mais bonito. Medalha de ouro para o Brasil. E tudo que tem aqui, o que mexe mais com as suas emoções? Ah, Pan-Americano, né? Aquela medalha ali do Pan. Mostra pra mim, por favor. E a redinha do Pan. Isso aqui é um negócio extraordinário. Pra mim, né? Pra nós. Pra vocês também. Ó, essa é a redinha. Uma imagem épica da conquista. Sem dúvida. Logo depois do jogo. Exato. E essa é a medalha. E esse é o anel que eu fiz pra todo mundo do time. Aqui diz tudo. A medalha do Pan-Americano, o nome do jogador e do lado de cá, Brasil. Medalha para Oscar. Cestinha do jogo, cestinha dos jogos pan-americanos e o maior cestinha de toda a história dos jogos pan-americanos. Aqui os olhos dele brilham. Essa bola aqui é minha. É numerada essa bola. Aqui, por exemplo, essa aqui é uma estátua numerada também. Tem 500 dessa. O coração acelera. Passado e presente se misturam. Na sua infância em Natal, no começo da sua carreira em Brasília, passava pela sua cabeça que um dia tudo isso seria possível? Não, não passava nada. Nada, nada, nada. Porque meu sonho era bem mais simples do que tem aqui, né? Meu sonho era só jogar na seleção brasileira. Eu era moleque. Vai, passa. Vai remessar. Lógico que vai remessar. E cai! E cai! E cai! A inspiração do que ele sente aqui é o oxigênio para a partida de hoje. O melhor jogo. Você sabe o que ele acabou de falar para mim? Que você é o melhor time que ele já jogou em toda a vida dele. Ah, é bonito. A gente fica emocionada. Das conquistas esportivas, a família da qual tantos se orgulham, Oscar, Cris e os filhos Felipe e Estefani. E pensar que tudo começou com uma união que virou parceria e que já dura quase meio século. Como é que vocês se conheceram? Então, ele morava numa república de jogadores, de atletas de basquete. E eu mudei, fui morar em frente à casa dele e ele era antipático, não achava ele legal, não. Ele não deu em ter contato, eu ajudei ele a namorar com uma menina. Ah, é? Eu tinha três namoradas. Não, não. Aí conheci ela, despedi todas as outras. O impacto que você trouxe, né? Mas quando começa com amizade, né? A gente começou, nós éramos amigos. E aí vai indo, vai indo e, né? A gente trocava cartas, ele ia estudar, a gente escrevia. Foi bem bonito, a nossa história é bem... Sempre foi. Eu acompanho já há muito tempo, é a união de vocês, sempre foi. Eu espero que tenha muitos casais assim. Foi ela quem o ajudou a superar a lesão no pé que quase encerrou sua carreira quando ele ainda estava começando. Eu perdi um ano de carreira, cara. Até um acidente grave. Meu pé inchava assim. Eu tinha que treinar sozinho. Treinar sozinho só é bom se você acerta tudo, né? E nessa época eu não tinha esse arremesso que eu tenho no decorrer da minha carreira. Eu era moleque, pô. Ela sempre esteve lá, do lado dele. E aí a Cris foi fundamental. E esse médico, não, e o médico que colocou o gesso nele, ficou 50 dias depois que a gente começou a ficar amigos, depois a gente começou a namorar. E eu sempre gostei de esporte, até hoje eu gosto muito de esporte. Ele falava assim, Cris, porque quando erra a bola vai longe, né? E eu também sempre gostei de correr, fazer exercício. Falei, ah, os caras, eu posso te ajudar, porque se a bola vai longe, eu aproveito das minhas corridinhas. Os treinos intermináveis. Nos triunfos, nas horas boas, nas horas difíceis. Ele me dava bronca, que eu tinha que passar a bola certinho. Porque se eu passasse ela... Passa a bola aqui na altura do estômago. E aí eu fiquei, ah, quem passar a bola, gostava de passar. E é gratificante. Porque depois, quando ele jogava, você vê ele acertar, você fala, eu fiz parte desse treino. E fez mesmo, né? Fez mesmo. A descoberta do câncer agressivo de cérebro em 2011. Fazer um spa nos Estados Unidos. E de repente desmaiei no spa. Aí ligaram no 911, foi um escândalo, né? Polícia, bombeira, ambulância. Me tiraram da água e quando eu estava acordando, eu me via num evento no Rio de Janeiro, as pessoas passando por cima de mim. Cheguei no hospital, primeira pergunta do doutor. Senhor Schmidt, você sabe onde você está? Eu falei, estamos no Rio de Janeiro. Ah! O Felipe estava, pai, nós estamos me olhando, pai. Oi, Felipe. E foi assim, cara. Aí eu voltei para o Brasil, né? Também fiz esse exame. E você fez o exame nos Estados Unidos? Isso. Fiz nos Estados Unidos e fiz aqui no Brasil na volta. Qual foi exatamente a sua reação ao saber que você tinha câncer no cérebro? Ah, imagina. Não vou dizer que eu não dei uma bola, porque eu dei bola, mas não tanta bola. Foi muito difícil aceitar? Não. Não. O cara quer me levar, me leva, pô. Minha vida foi linda, vou reclamar do quê? Você pensou dessa forma? É, lógico. Você chegou a pensar que não iria escapar? Ah, você sempre pensa, né, Cabrinho? Você sempre pensa. O início do longo tratamento. Ela ficou mais abalada do que você? Ela muito mais. Não, mas também não tão... Como não tão? Te peguei chorando várias vezes. A luta que o levaria a duas arriscadas cirurgias. Primeira de oito horas, que é um bicho desse tamanho, né? E a segunda, seis horas e meia. A operação significava um grande risco? Ah, sim. Risco. Abri tua cabeça? Então, abri... E você foi consciente desse risco? Consciente, claro. Mas fiz a operação, pô. Coragem é toda prova. Aí eu fiz radioterapia e fiz quimioterapia. De 2013 até agora. Em algum momento você chegou a ficar negativo? Não. Jamais? Jamais. Mas pra quê? Eu não controlo isso. Mais de uma década depois do diagnóstico, ele revela que interrompeu a quimioterapia. Oscar, qual foi o dia em que você decidiu parar de fazer a quimioterapia? Foi em janeiro, porque o meu médico já tinha falado que tinha pensado em parar com o termodal. Aí passaram esses três anos, não aconteceu nada, eu desisto. Eu falei, vou parar, doutor. Ele não falou nada, eu parei. Explica pra quem não conhece o que é o termodal. O termodal são comprimidos. Você toma cinco comprimidos por dia durante cinco dias. E é enjoativo. Eu já vomitei depois de tomar uma sequência. Que faz parte da quimioterapia? Faz parte. E por que num determinado dia você decidiu, eu não faço mais? É, assim, naturalmente. Eu não vou fazer mais não, porque eu já estava, não estava gostando de algumas comidas, não estava gostando de algumas bebidas e eu falei, vou parar, porque esse negócio está me prejudicando. E você tinha essa opção? Tinha, porque o meu médico falou três anos antes. Isso. O que o médico disse exatamente pra você? Ele falou, estou pensando em parar com o termodal. Eu falei pra ele, quer me matar? Quais eram os prós, quais eram os contras? Os contras eram, eram, era sequela. E os prós era curar o câncer. Mas eu estava curado já, por isso que ele me falou. Em São Paulo, me encontro com um médico que trata de Oscar há nove anos. O doutor Olavo Fer é um dos principais oncologistas do país. Partiu dele a orientação de que Oscar parasse a quimioterapia. Oscar hoje se encontra sem nenhum vestígio nos exames de imagem e, clinicamente, nenhum sinal da doença. Então, eu diria que ele hoje está sem a doença. A decisão de parar a quimioterapia obedece a sua orientação? Totalmente. O tumor já estava bem controlado há muito tempo pelo tratamento já feito. Achei que não havia mais necessidade de continuar. A medicina de excelência aliada ao jeito Oscar de encarar a vida e seus obstáculos. Não me lembro ter visto o Oscar desanimado, mal-humorado. Ele é sempre desse jeito, brincalhão. Isso é parte da explicação? Eu acho que isso ajuda. Muita gente procurou? Muita gente. Dizendo o quê? Dizendo, pô, Oscar, acreditei em você e agora você dá uma dessa. Era como se você tivesse desistido da luta. É. E não era a menor verdade nisso. Em nenhum momento você sucumbiu à luta? Imagino, de forma alguma. Se o médico dissesse que você tinha que continuar a quimioterapia? Aí eu ia continuar. Eu vejo, ouço sempre o meu médico. Aquela, deu uma confusão que me deixou muito chateada. Muito, muito. Porque ele recebeu alta do médico. E vocês se uniram ainda mais em tudo isso? Sem dúvida. Ele ri com as coisas assim de... Ele sempre foi assim? Sempre deu risada disso? Sério? Se divertiu com isso? Sem dúvida. Esse é o segredo, Oscar? Esse é o segredo. Os exames mostram. Já não há sinais do câncer. Trata-se de uma decisão entre dois caminhos. Nesse momento você não tem mais câncer? Não tenho mais. Foi curado? Curado. Tentaram me matar nos jornais aí, mas... Não conseguiram. Você sente que você venceu essa batalha? Não tenho dúvida. Matei o câncer. Essa frase é forte, hein? É. Tá achando que vai me derrubar? Eu te mato. E foi o que aconteceu. Tô curadíssimo hoje. Quer que eu faça aqui umas flexões pra você ver? Não precisa. Eu acredito em você. Um homem de emoções à flor da pele, que compartilha suas escolhas. Eu não tô desistindo do meu tratamento. Eu recebi alta do meu médico. Que tipo de reflexão você faz sobre tudo que você viveu hoje, aos 64 anos de idade? Olha, hoje eu digo que minha carreira foi linda. Eu recolhi muitas premiações referentes à minha carreira. Tenho uma família maravilhosa. A Cris foi um negócio assim, que não podia ser melhor a minha esposa. Ah, que lindo que é. Você é um cara que ainda tem sonhos? Tenho. Quero ser um pai melhor. O que tá faltando pra isso? Não acho que não tá faltando muito, não. Mas eu queria, por exemplo, viajar com meus filhos. Entendeu? Vamos pra Disney, todo mundo. Vamos pra Disney. A obra-prima da engenharia atlética é o combustível para encarar a diversidade atual com a mesma coragem que até os aniversários veneram. Bateu o bolo, Oscar. Penetrou, Oscar. Sexta de Oscar. Você chegou a questionar por que eu? Ah, várias vezes. Porque na quadra, em alguns momentos, você parecia imbatível, invencível. Aí vem esse tumorzinho pra me bater. Eu vou te matar, filha da mãe. Você encerrou os punhos e falou isso? Sem dúvida. O Mão Santa. Termo, aliás, que ele nunca gostou. Você é o Mão Santa? Não, o Santa é o quê? Mão Santa, tá maluco? Você quem é? Eu sou o Oscar, que treinou muito. Mão treinado. Essa expressão ele gosta. Quantas cestas você já fez na sua carreira? Ah, foram 49... Quantos pontos? 49.737 pontos. Você sabe isso de cabeça? Sei, porque tá escrito, né? A ciência e a fé. Eu sou a testemunha mais viva de tudo isso que aconteceu. Na luta contra o câncer, tão importante quanto usar a fé é usar a razão. E o positivismo, cara. Vai estar pensando que vai me levar? Você que vai embora. O caminho inexplicável sempre foi assim e sempre vai ser. O que você aprendeu nesse tempo? Eu aprendi que você não pode desistir. Não pode desistir. Porque se você desistir, você vai morrer, cara. Qual o tamanho da sua responsabilidade como líder que você é? Como pessoa que é admirada por milhões? É grande, mas até certo ponto, né? Porque eu posso voltar a ter um câncer. Eu sei disso. Não tô isento de ter um câncer. O que não diminuiria a vitória que você já teve até aqui? Ah, eu já tive uma vitória, assim, absurda. 11 anos de vitória? 11 anos de vitória. Em que você está aqui diante de mim? Aqui diante de você, falando pra você que eu tô bem. Com a sabedoria de sempre? Exato. Com a velocidade e raciocínio de sempre? Sim. Pronto para os próximos desafios? O que vier, eu tô pronto. Com esse mesmo riso, né? Sem dúvida. Não posso perder o riso. Se eu perder o riso, eu posso morrer. Praticamente é uma decisão. Oscar, de longe, converte Oscar! Oscar, muito obrigado pela entrevista. Ah, foi legal demais. Só de ter você aqui em casa foi um negócio extraordinário. Foi uma grande honra. Obrigado a você. Saiba disso. Oscar merece toda a nossa admiração, né? E você já sabe, o Câmara Record com Roberto Cabrini é logo depois do nosso Domingo Espetacular. E você já sabe, o Câmara Record com essa formação?